Fala meu povo aqui do canal TT Tech, para você que está chegando agora seja muito bem-vindo eu sou o Thalisson Teixeira do site TudoemTecnologia.com e hoje estou aqui com Motorola One Vision esse lançamento da empresa no Brasil para fazer um box especial, visual diferente porque tive uma consulta oftalmológica então os meus olhos estão muito sensíveis à luz e eu não poderia deixar de trazer esse conteúdo especial porque é lançamento no Brasil e tem muitos destaques o One Vision primeiro câmera de 48 megapixels com estabilização ótica de imagem, um destaque aí nessa faixa de intermediário premium. Outra novidade, tela 21x9, então o primeiro smartphone disponível no Brasil com esse formato de tela de cinema mas chega de conversa, eu vou mostrar para vocês hoje um box especial do Motorola One Vision e já vou começar a usar esse aparelho como meu smartphone principal e trazer aquele review especial se vale a pena comprar ou não. Lembrando ainda que eu paguei 1.299 nesse smartphone em 24 vezes sem juros meu smartphone, minha vida. Essa promoção eu postei lá no TudoemTecnologia.com eu vou deixar o link na descrição, foi no último dia 23 de junho, infelizmente já expirou mas sempre fique de olho lá em nosso site porque pintou promoção top, está lá no TudoemTecnologia então vem comigo, um box especial One Vision na tela e aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau. 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 Tchau.